Oi, tudo bem? Eu sou o nosso Pé Smith. Seja bem-vindo ao meu canal Tempo de Fã, Fã de filmes séries. Vou passar na sessão da tarde. É? É o filme de 2014, é o filme Annie. Esse filme é uma comédia, é um filme de drama, é um filme musical. Na produção desse filme tem Bruce Smith. Annie Bennett é uma alfa que vive sob a crueldade de senhoria Annie. É levada para fora do alfanato por um status, um político rico que está concorrendo a prefeito. Depois que ele salva uma vã que se aproxima, a releitura moderna do musical de 1977. Annie é o fã passar na sessão da tarde. Inscreva-se no canal para ter mais notícias de filme, TV Fã. E aí 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 E aí